Então vamos lá, Mayara, vamos ver se você aprendeu esse treinamento, hein? Tá na porta do avião, segurando no equipamento, ergue o pescoço lá em cima, aí eu vou contar. Ok, hey, roll, dobra bem e mantém a posição, continua segurando. A hora que estiver caindo, vou bater no ombro, aí sim, solta os braços e divirta-se, beleza? Beleza. Só não pode esquecer do mais importante, sempre sorrir. Vamos lá? Tá aprovado então, Mayara, vamos voar, garoto. Chegou a hora, hein? Vamos lá, Mayara! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.